Augustão aqui, primeira bola do jogo, primeira bola do jogo, primeira bola do jogo, primeira bola do jogo, primeira bola do jogo aí, tira a boca daí mano, Augustão já fez um ponto 1x0, dá um pau imenso, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza Augustão, que beleza, legal, legal, partiu Augusto, pegou a peteca, essa peteca, saco, saco bonito, olha só que beleza, Augustão devolveu, e esse mano levantou, Augustão se mexeu, é ponto, é um pau imenso, Zay, pô cara, eu acho que o Augusto tá jogando muito bem, acho que o Augusto tá jogando muito bem, só que eu acho que é uma puta essa garagem, o cara é uns 40cm menor que o Augusto, mas é o Augusto, vamos aí, vai lá do cá, tá aqui ó, os caras com a torcida contra aí ó, tudo contra, olha a quadra, olha a quadra, que beleza, tá 4x1, 4x1, placar favorável para Augusto, ele vai sacar, concentrou, bates, esse comentarista aqui é muito viado, bichão, ele curte uma rola, uma rola, sai velho, sai o que ó, olha só, aqui, YouTube esse vídeo, bata, rola, 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 chocho, 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 facho, chocho, chocho, Vou falar bem perto pra todo mundo escutar o que eu tô falando. Cê acha? Se eu não tirasse, eu vou colocar uma música. Fala uma outra. Nossa! Ai, caralho. Eu tava matando com fogo na minha bolsa. Ficou igual. Você tá jogando classe? Quem? Augusto! É, velho, não posso. É, não posso. Nossa, velho. Nossa, não sai daqui agora. Foi isso, velho. Vamo, Luca. Foi isso. Vamo, mano. Você tá zoando? Nossa, velho. Tem muito qualidade de mexer, né? Tem que pegar pra comer. Vai dar um close na cabeça, né, Augusto? Nossa. Ô, Paulinho. Tá, velho. Tá vendo o jogo, tio? Para de zoar, né? É, mano. Os pais vão ver, mano. Beleza. Beleza, Augustão! É, tô mó cansado, mano. É, tô mó cansado, mano. Sentiu isso. Quero jogar mais tempo aqui, ó. Ok. Tá, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Bora. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Augusto! Deixa eu filmar de lá agora, né? Alguém quer segurar? Meu braço já tá doendo, mano. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Ô, toma cuidado com esse drop aí, mano. E a fruta cruzada. Vamos, Augusto! Boa! Boa! É uma brincadinha, né? Beleza, Augusto! É, Augusto! É, Augusto! É, Augusto! É, Augusto! Por isso que ele tá jogando mal bem, velho. Quase, quase. Vamos aí! Ô, mano. Se Augusto joga com o nosso aqui, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Ei, Augusto! É, Augusto! É, Augusto! Beleza, velho. Ô, aqui é bom jogar também, porque lembra o clube, velho. É. Né? Aí, mano, fica suave, velho. 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 Pera, Augusto! Porra, também, né? Não vai pro caralho esse cara. Quem? Não vai pro caralho esse cara. Não vai pro caralho esse cara. Se não quiser dizer que ela fica boa, se eu for, tá fora. Se não quiser dizer que ela vem pra frente, velho. Vai lá. Vai lá falar pro Marcador. Que? Que? Vai lá falar pro Marcador. Droga pra frente pisar. Quando ele tiver, quando ele terminar... Mano, eu não aguento mais segurar essa merda, velho. Você tem que parar, velho, nessas horas. Eeeeg! Ei, Augusto! Vai, Augusto! Vai, Augusto! Marca essa bola, Augusto! Marca essa bola, vai Augusto. Vai, Augusto, vamos! Vamos! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Vai, vai! Oh, cara! Fui mal aí! Brincadeira, beleza? Beleza? Fugiu, fugiu! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Eu quero jogar muito, velho! Você perde esse bocinho, velho! Dele? É! Eu dou um papo! Foi 25 lá, não! Ele nunca deu um beck assim na vida! Out! 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 Oh! Foi fora! Foi fora! Oh, gente! Foi fora! Ei! Ei, Augusto! Vamos, Augusto! Último ponto da partida, Augusto! Augusto chega na bola! Ei! Ei! Ei!